Música Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mano Lembrando, mano, se é novo aqui no canal, não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante E galera, compartilha com os amigos, mano, se a gente chegar aos 4 mil inscritos, certo? Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, beleza, mano? Não sei se perder nenhum vídeo, certo? Porque, mano, nesse canal aqui só tem, mano, vídeo topzera, beleza? E é o seguinte, galera, hoje eu tô começando mais um vídeo pra vocês aqui, né, mano? Depois de tanto tempo sumido, então voltei aí, beleza? E é o seguinte, galera, hoje, mano, vamos tá gravando, galera, um bike check, beleza? Mas, diretor, como que funciona um bike check, mano? Desde quando eu comprei minha bike, certo? Galera, já faz mais ou menos 6 meses que eu tô com ela E até hoje eu não gravei um bike check pra vocês, galera Então eu vou tá gravando nesse vídeo aqui, certo? Ela tá bem aqui, ó, ó, ela tá bem aqui comigo, certo, galera? Então eu vou tá gravando esse vídeo aí pra vocês do bike check, ó Ela tá aqui, ó, tá aqui, então eu vou tá gravando pra vocês, certo? Então, mano, vocês curtem esse vídeo de conteúdo, já deixa o like E se inscrevam no canal que não for inscrito, beleza, galera? Porque a gente tá rumo aos 4 mil inscritos Então se inscreve aí, beleza? Então, galera, vamos lá gravar o bike check aqui da bike, certo? E é isso aí, mano, espero que vocês gostem do vídeo Então, agora bora, né, galera, gravar o bike check da bike aí, beleza? Cara, é o seguinte, mano, tô aqui com a minha bike, certo, rapaziada? Então aqui, mano, pra quem não sabe, essa aqui é a Viking, certo, galera? Pra quem não conhece essa bike, mano, a marca dela é Viking, ó Vocês estão vendo aqui, ó, Viking Então, galera, pra quem não sabe, essa aqui é a minha bike, certo, mano? Acho que, tipo, né, mano, quando eu gravei o vídeo lá, né, mano? Tipo, porque eu comprei essa bike, vocês viram ela, né, galera? Só que agora eu tô mostrando ela inteira, tá ligado? Porque, tipo, no vídeo eu não tinha mostrado pra vocês, né, inteiro Mas tá aqui ela, beleza, galera? Pra quem não sabe, é a Viking, certo? É uma Tuffy X29, beleza, rapaziada? Uma bike que, mano, particularmente é bonita Ali tá o adesivinho ali que eu coloquei de um youtuber aí, beleza, mano? Ali tá o adesivinho E aqui tá a bike, beleza, galera? Pra quem não conhece essa aqui, é a Viking, certo, mano? A famosa vikinzona E, galera, tipo assim, vamos começar, mano, falando um pouco dela aí, beleza, galera? E, tipo assim, vamos lá, mano Primeiramente, galera, eu comprei ela pela internet, certo, galera? Ela foi, tipo, mano Foi em 999, certo, galera? Na internet Então, tipo assim, mano Foi um pouco cara Só que se eu for comprar na loja, galera Você vai pagar dessa aqui Você vai tá pagando uns 1.500, tá ligado? Dependendo 1.600, dependendo da loja, tá ligado? Então, tipo assim, mano É uma bike muito cara, galera E, tipo assim, mano É... A minha compra pela internet Porque ela tava barata, né? Ela foi em 999 Só que com o frete, galera Deu... Deu... 1.050 1.050, certo? Se não me engano Deu 1.050 Acho que foi isso Só que, galera Ela veio de muito longe, mano Ela veio, tipo... Ela veio uns mil quilômetros, tá ligado? Pra ela chegar aqui Porque não tinha como eu ir buscar, né, galera Porque... Era 1.500 quilômetros Que eu tinha que rodar Pra ir buscar ela, mano E sem contar, galera Que rodar mil quilômetros, né, mano Com... Com uma bike desse tamanho do carro, galera Ia ser difícil, tá ligado? A menos que, né, mano Você compra o suporte, né? Pra colocar ela Mas, enfim, galera Então, tipo assim, mano Foi muito caro Com o frete de 1.050 Mas... Tá aí, né, galera? Um sonho realizado, graças a Deus Certo, mano? Olha isso Muito bonita, mano Eu, tipo... Eu gosto muito dela, tá ligado, galera? Gosto muito dela Então vamos começar aí, mano É... A gente vai falar aqui Das marcas Que... Do GAT Do guidão, tá ligado? Das outras coisas Vamos lá, então, galera Pra quem não sabe, galera Existem vários modelos dela Certo? Pra quem não sabe Existe aquela lá Que é a famosa Tuff 25, tá ligado? Que é aquela que todo mundo tem Né? Só que essa aqui não, galera Essa aqui, ó É a Tuff 29, ó Cês tão vendo aqui, ó Tuff X 29, galera E, tipo, se vocês repararem bem, galera A diferença entre a Tuff 25 E a... E ela, galera É que, tipo assim O quadro dela, ó Cês tão vendo, galera Que ele é fino, tá ligado? Tipo assim, ó a grossura, mano Ele é assim, tá ligado? Então, tipo assim Ele é muito pequeno, mano Ele é muito pequeno E esse quadro aqui de cima, galera Aqui, né É quadro também É quadro, né, galera Ele... Ele é pra dentro, tá ligado, galera? Tipo, como assim, Vitor? Ele é assim, ó Ele é pra dentro Vou mostrar pra vocês Se eu consigo mostrar aqui, ó Aí, ó, galera Tão vendo que ele é pra dentro, ó Ele é pra dentro, certo, mano? Tipo aqui, ó Ele é pra dentro, galera Cês tão vendo? O da Tuff 25, não, galera O dela é, tipo O da Tuff 25, mano O quadro é, tipo Muito quadrado, sabe, galera? É quadradinho Mas o meu não, mano O meu é assim, tá ligado? Ele é... Ele é coberto Mas não deixa de ser, mano Muito lindo, ó Cês tão... Olha essa imagem Pega a sua visão, galera, ó Tá ligado, né? Então, tipo assim, galera É... Muda um pouco da Tuff 25 Só que, claro É a mesma marca, tá, galera? Viken, ó É a mesma marca Não muda nada Tipo Algumas pessoas me perguntaram Se ela já veio Ela... Se eu coloquei esse adesivo Não, galera Esse adesivo aqui já veio junto, certo? Então é isso aí, mano Ó Agora a gente vai pra parte do... Do... Né, mano Da marca, né? Do... Das coisas, tá ligado? Vamos lá, galera É... A marca, né? Das coisas aqui Tipo Como guidão Como o macaquinho Tá ligado? Aí o macaquinho ali embaixo Isso aqui É da GTS, tá, galera? Da GTS Então a galera que conhece aí, mano Vai saber, certo? É da GTS, certo? Trocador GTS, certo? Cês verem que eu tô mentindo, galera? Desculpa o barulho aí, galera Que eu tô pra fora Então, tipo assim Faz barulho, tá ligado? Então, tipo assim, mano Esse aqui é o do guidão GTS, certo? Indie Se me diz, é inglês, tá ligado? Não sei se é inglês Mas enfim, galera Então, o guidão da GTS Cara, o que eu mais me amarrei Na Viking, galera Foi o guidão, cara Porque eu achei esse guidão Muito bonito, mano Sem brincadeira, cara Eu achei esse guidão Muito bonito, tá ligado? Porque, tipo Quando eu li na internet, galera É... Eu vi aquele guidão Pequenininho, tá ligado? Tipo, mano Eu não curto guidão pequeno, tá ligado? E, tipo Ela, galera É muito grande, mano Pra cês terem ideia Esse guidão aqui, mano Nem quase passa na porta, galera Se eu for passar Na porta pequenininha, mano Tem que dar uma virada Assim, guidão Pra conseguir passar, galera Mas aqui, ó É da GTS, certo? Estão vendo aqui, ó A GTS A troca de marcha aqui dela Tá perfeita Uma coisa que não tem embaixo dela É isso aqui, galera Isso aqui Não, tá do lado errado É isso aqui, galera Isso aqui não tem nela Porque, mano Ela caiu, tá ligado? Mano Se eu quiser que eu faça um vídeo Explicando pra vocês, mano Deixa aqui nos comentários Certo, galera Mas isso aqui, mano É uma longa história Isso aqui é uma longa história Eu não caí com ela, tá, galera? Eu nunca caí com ela Graças a Deus Tá ligado? Eu acho É, nunca caí com ela Nunca mesmo, né? Então, tipo assim Aqui estão as coisas dela É da GTS Ó, guidão GTS Ó, isso aqui é da GTS Mano, isso aqui, ó Tinha uma pecinha aqui, galera Quando eu levei na bicicletaria Mano, eu perdi, tá ligado? Eu perdi, galera Perdi isso aqui Não sei onde tá, mano Perdi pelo chão Isso aqui, galera Nunca mais acha isso aqui, galera A menos que eu compre um outro guidão Mas eu não vou comprar, mano Aqui, ó Perdeu, galera Agora já era, né, mano? Perdeu, perdeu Mas enfim, galera Então aqui tá a bike Certo, mano? Ó, vocês podem ver O símbolo Símbolo X, ó Que é Viking X, né? Que é o mais importante Tá meio sujo, né, galera? É isso aí, mano Pneuzão Aquele dos normal, né, galera? Pneuzão bonito Tipo assim, galera Uma coisa que eu queria muito fazer E gravar um vídeo pra vocês Era tirando esses adesivos aqui Da roda, tá ligado? Esses adesivinhos aqui Que vocês tão vendo, sabe? Eu queria tirar, galera Porque, tipo, mano Ela ia ficar muito bonita, tá ligado? Se eu tirasse esses adesivos Ela ia ficar pretinha, mano Pretinha, mas Como, né, mano Eu não posso, tá ligado? Tipo, então Eu deixo assim mesmo Mas fica bonita, tá ligado? Aí, ó Fica bonitinha até, galera Não fica feia, mano Tipo, na minha opinião Fica bonita até Mas se eu tirasse Ia ficar mais bonitinha, né? Passasse um pretinho assim Porque, mano, tá suja Enfim, galera Então, essa aqui é a bike, certo, mano? Vikingzona Ó Aqui tem o WW Que eu curti bastante, né, mano? Que a pessoa vê você passando, mano Daí ela vai falar Ah, WW Viking É só pesquisar, tá ligado? Enfim, galera E esse disco meu aqui Ela vem com disco, tá, mano? Todas as Vikings Tem um disco, tá ligado? Então, a minha veio com disco E, mano Quando você freia muito, galera Principalmente o de trás, mano De trás Eu uso muito o de trás, galera Certo? Sério, mano O de trás, galera Esquenta muito, mano Porque como eu freio O de trás Porque o da frente Tá um pouco ruim Então, quando eu freio o de trás, mano Esquenta bastante, tá ligado? Principalmente em descida, mano Que eu uso muito em descida Que eu uso mais o de trás, né, mano? O certo é usar os dois freios Mas o só o de trás Eu... Mano, esquenta bastante Porque é disco, né, mano? Esquenta E é isso aí, galera E uma das coisas, mano Que eu quero falar pra vocês também, galera É uma coisa Se vocês tiverem uma bike dessa aqui, galera E... A bike de vocês virem, mano Com esse negócio aqui, ó Que eu não sei o nome que fala O nome fala Eu não sei como fala o nome disso aqui Eu não sei o que é feito Essa parte aqui Eu não sei do que é feito Uma coisa que eu digo pra vocês, galera Se eu tiver uma bike assim, galera Cuida bem Cuida bem disso, tá ligado? Porque isso aqui, galera Essa partezinha da bike, ó Essa partezinha aqui É muito ruim Sabe por quê, galera? Quando, tipo... Porque, mano, é muito difícil É muito difícil de cuidar dela Por quê? Porque risca, galera Então, mano Risca demais isso aqui É que eu não sei se vai focar a câmera, ó Mano, não vai focar mais risca Eu acho que é o de trás aqui, galera Que ele tá meio riscado Ó, mano Deixa eu ver se eu posso mostrar uns risquinhos pra vocês, ó Eu acho que não vai focar a câmera, galera Mas isso aqui, ó Mas essa parte aqui da bike Brilha muito, galera Isso aqui, ó Pra cuidar, galera É muito difícil Eu juro pra vocês É difícil Por quê? É difícil Porque, mano Você lava ela com a buchinha Eu mesmo lavo Porque eu sou meio doida, né Então eu lavo com a buchinha Isso aqui risca muito Mas risca, galera De um jeito Que eu não sei se sai, tá ligado? Mas risca bastante Sem cuidar que suja, né, galera Ó Eu vou passar aqui a mão pra vocês ver, ó Olha a sujeira, galera Olha a sujeira, mano Com apenas Essa parte Então essa parte aqui da bicicleta Se vocês for ter um dia Cuidem bem, galera Porque, mano Isso aqui suja demais, galera Suja e risca, mano Porque Tipo Se você passar uma pedra, mano Se você passar uma pedra Isso aqui risca Risca mesmo, galera Eu não tô brincando Falar sério, mano Risca E é isso aí, beleza, mano Isso aqui Eu não sei qual que é o nome disso aqui, né, mano Mas é da GTS também, né Isso aqui, mano É uma coisa que vocês têm que cuidar muito Porque isso aqui, galera, ó Isso aqui suja demais, mano Uma coisa que eu detesto Que suja é isso aqui, galera Porque, mano Isso aqui pra lavar É muito chato, mano Porque você tem que ficar Passando a buchinha em volta Assim, galera É uma zona, tá ligado Mas, enfim Tá aí a bike, certo Esse banco também, galera Esse banco aqui dói demais a bunda Mano Se anda por muito tempo Mano Dói muito a bunda, galera Mas, enfim Então essa aqui é a minha bike, certo Mano Bike check aí, galera Ó Bagulha bonita, né, galera Então a gente que, tipo Critica, né, mano Fala que Que, tipo É muito pequenininho Que não gosta da bike Por causa disso aqui, galera Ela Tipo A galera não gosta dela Por simples fato Que é do quadro, galera O problema Tá o quadro, tá ligado Então, tipo assim A galera que vem falar assim Pô, mano Essa bike aí É meio estranha, mano A finura do quadro, tá ligado Mas, galera Eu vou fazer o que, mano Tipo Galera, cada um Qual é aquele ditado, né, mano Cada um Tem o seu gosto Cada um tem, tipo É só o gosto, tá ligado Então, tipo assim Cada um tem aquele gosto, né, mano Cada um É um gosto Outro não Mas, mano Isso aí, né, mano É opinião de cada um Então eu tenho minha opinião Vocês aí têm a opinião de vocês Tá ligado Mas é isso, né, galera É isso aí, mano Ó E lembrando, galera Esse amortecedor aqui É da Yamada, certo O nome aqui, ó Ó Yamada, certo E, galera Vou falar pra vocês Já tô seis meses com essa bike, galera E esse amortecedor aqui Funcionou Só uma vez Eu juro pra vocês Não sei se vai ter umas marcas aqui, ó Mas, galera Ele funcionou Só uma vez, galera Por quê? Eu também não sei por quê Mas funcionou só uma vez E depois Não funcionou nunca mais, tá ligado É isso aí, galera Mas, ó Tá tirando isso Tá tudo perfeito, tá ligado Tudo bonitinho, galera Eu gosto muito da minha bike Do jeito que ela é, mano Tipo, ano que vem Eu pretendo fazer alterações nela Tá ligado Só que eu não vou falar pra vocês, né, mano Mas eu quero fazer um vídeo Né E, tipo, uma das coisas que eu quero fazer Era Que eu queria fazer muito Era pintar meu guidão de camuflado, galera Só o guidão de camuflado, assim Só que, mano É uma ideia, tá ligado É uma ideia que eu quero fazer Pro ano que vem, certo Pra agora Não pretendo fazer Mas é isso aí, galera, ó Tá aí a bike check Eu espero ter fazido muito bem Essa bike check, ó Espero que vocês tenham gostado Tá aí, ó Vikenzona Braba, galera Eu conheço Eu conheço uma pessoa Que tem uma dessa aqui, galera Eu conheço Um moleque no YouTube Que tem uma dessa, tá ligado Que tem, tipo Igualzinha a minha Mesma cor Era azul, ó Mesma cor, ó Azul Eu conheço um que tem, beleza Então é isso aí, mano Agora Vou finalizar o vídeo É isso aí, beleza É o seguinte, mano Vou finalizando o vídeo por aqui Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado Do bike check aí, mano Espero que vocês tenham gostado, galera Se vocês curtiram aí, mano Não esquece de deixar o like aí, mano Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Certo, mano Eu espero que eu tenha fazido muito bem Esse bike check pra vocês, né, mano Eu não sei se saiu muito bem o bike check Mas eu tentei falar tudo aí no vídeo, né, mano Espero que, tipo Tenha saído tudo perfeito, tá ligado Depois Só Só botar o vídeo pra edição E ver como que ficou Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que vocês gostaram Deem o like Compartilhem com os amigos, mano Que a gente tá rumo aos 4 mil inscritos, mano Rumo aos 4 mil inscritos Então, ó Se inscreve no canal Então tamo junto Até a próxima Valeu, falou e Tchau